Você tem conta no banco e paga cesta de serviços? Paga pacote de serviços? Em pleno ano de 2021, você paga anuidade de cartão de crédito? Ah, eu não acredito nisso! Fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te ensinar a nunca mais pagar tarifa no banco, nunca mais pagar cesta de serviços e nunca mais pagar anuidade do cartão. Logo após a vinheta! Meus amigos, se vocês não me conhecem, meu nome é William, eu sou perito e especialista em prevenção a fraudes documentais e digitais, e esse canal aqui é o Terror dos Fraudadores. Quem está aqui inscrito nesse canal não cai em golpe, não cai em fraudes, e recebe essas dicas em primeira mão. Então, já se inscreve no canal, porque esse canal aqui é de utilidade pública, e aqui eu só te ajudo. Consome os vídeos aqui do canal, que você vai ficar blindado, blindado. Você nunca vai cair em golpes e fraudes digitais. E me segue nas redes sociais também, que está aparecendo aqui. Pessoal, sem mais delongas, em pleno ano de 2021, você ainda está pagando cesta de serviços no seu banco? Está pagando pacote de serviços no seu banco? Pessoal, isso daí... Ó, eu vou falar pra vocês o seguinte. Eu tenho conta em aproximadamente 10 bancos. Em nenhum eu pago tarifa bancária. Nenhum, nenhum. E tenho contas de alto padrão, tá? Tenho contas Select, tenho contas Personal IT. Eu não pago tarifa em nenhum banco, tá? Estou falando Select, estou falando Personal IT aqui, estou falando Prime. Você já deve imaginar aí quais bancos eu estou falando. Bancões. Bancões aí. Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Itaú, Santander. Bancões aí, mais conhecidos. Como não pagar tarifas nesses bancos? Se desconta uma tarifa da sua conta todo mês, cada banco tem uma forma de você se livrar dessa tarifa, tá bom? Então, tem bancos que é pelo Caixa Eletrônico, você vai lá pelo Caixa Eletrônico e cadastra os serviços essenciais do Banco Central. Tem banco que é pela internet, você cancela a sua cesta de serviços e automaticamente já fica com a cesta de serviços essenciais do Banco Central. E tem bancos que você liga na central de atendimento, que é o número que está atrás do seu cartão, e fala lá com o analista do banco, e fala, ó, eu quero cancelar a minha cesta de serviços e eu quero que esteja cadastrado na minha conta a cesta de serviços essenciais do Banco Central. O que que tem na cesta de serviços essenciais do Banco Central? Você pode retirar dois extratos por mês, né? Internet Banking é ilimitado, tá, pessoal? Internet Banking é ilimitado. Você pode realizar quatro saques no mês, tá, na sua conta. Dez folhas de cheque você tem direito. E entre outras coisas que você pode jogar aí no Google. Cesta de serviços essenciais do Banco Central. Todo mundo que abre a conta tem direito, porque os bancos são obrigados a fornecer essa conta, essa cesta, esse pacote, é uma normativa do Banco Central. Ah, aí tem gente que vai comentar aqui nos comentários, ah, mas o banco também não é obrigado a manter a nossa conta aberta. Exatamente. Eu concordo plenamente com você, porém, você cancelando a sua cesta de serviços que o banco colocou na sua conta sem você pedir, tá? Colocou na sua conta sem você pedir, porque você não foi lá no banco e falou, ah, coloca uma cesta aí de R$12, coloca uma cesta de R$20 aí na minha conta, coloca uma cesta de R$79 aí na minha conta. Pessoal, lembrando aqui, isso é pra pessoa física, tá? Pra pessoa física. No final do vídeo, eu vou dar uma dica pra PJ não pagar tarifa também, de nenhuma forma, tá? Mas essa dica aqui é para pessoa física, tá bom? Pra PJ não dá pra fazer esse procedimento. Então é isso, pessoal. Você vai ligar, você vai no caixa eletrônico ou no Internet Banking. Se tiver alguma dúvida, manda pra mim aqui nos comentários e manda pra mim no direct do Instagram, tá bom? Que eu respondo todo mundo. Me segue lá no direct do Instagram e manda lá. Agora, que todo mundo quer saber também, como tirar a anuidade do meu cartão de crédito? Vou falar pra vocês. Essa daí não tem jeito, tá? Essa daí é somente ligando. Você vai pegar o seu cartão de crédito e você vai ligar na central de atendimento do cartão de crédito do seu banco. E aí, beleza, você vai ligar e aí você vai colocar lá no cancelamento de cartão. É isso mesmo. Você vai simular um cancelamento do cartão. Pessoal, 99% das vezes dá certo, tá bom? Se você for um bom cliente, se você for um bom pagador, paga todas as suas faturas em dia e tudo mais e consome o cartão e tal, o banco não vai querer perder você como cliente de cartão de crédito. Então o que você vai fazer? Você vai ligar e vai falar que você quer cancelar o seu cartão. Automaticamente, você vai ser transferido para a área de retenção. Todos os bancos têm essa área de retenção. E o que o analista vai tentar fazer? Ele vai tentar reter você. Vai tentar fazer com que você não deixe de ser cliente do banco e use o cartão de crédito. Então o que ele vai fazer? Ele vai tentar reter você. Ele vai tentar fazer com que você não cancele o cartão. E aí ele vai te falar os benefícios do cartão. Primeiro ele vai tentar não cancelar a sua anuidade. E aí, nesse caso, você tem que ser irredutível, tá? Você tem que ser irredutível. Ah, mas esse cartão te proporciona isso, esse cartão te proporciona aquilo, você tem tantos pontos de milhagem, você tem tantos pontos que você pode trocar por isso aqui. Se você cancelar o cartão, você vai perder. Aí você fala assim, não, eu quero cancelar o cartão. Se você não tirar a anuidade, eu vou cancelar o cartão. Seja irredutível no começo. Aí beleza, tal. Ele vai tentar jogar com você, vai tentar baixar metade da sua anuidade, vai baixar 75% da sua anuidade. Aí você vai falar, não, se você não remover a anuidade, eu vou cancelar o cartão. Aí o que ele vai fazer? Ele vai cadastrar aí pra você mais um ano de anuidade isenta, aí depois de um ano você liga de novo e pede de novo. Ou então ele vai tirar totalmente a anuidade do seu cartão. Em últimos casos, ele vai falar assim, então tá bom, infelizmente não dá pra tirar a anuidade, nós vamos cancelar o seu cartão. E aí se você não quiser cancelar o cartão, ele vai fazer um script por você. Então fulano de tal, você autoriza o cancelamento do seu cartão de crédito e tudo mais, aí você não autoriza, fala não, ou então você desliga o telefone, cai a linha, pronto. Se não deu certo o blefe, o cara não quis tirar a sua anuidade, ia cancelar o cartão. Se você não quer cancelar o cartão, você só desliga o telefone. Mas dá certo em 99% das vezes. Eu não pago anuidade em nenhum dos meus cartões, não pago cesta de serviços em nenhuma das minhas contas. Eles não baixaram o meu limite, não tiraram o meu limite de cheque especial. Quando preciso, faço o empréstimo normal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá pessoal? Se tiver dúvida, novamente, deixa pra mim nos comentários. E pessoal, dica de ouro aqui no final do vídeo, agora pra vocês. Então já se inscreve no canal. Se você não tá inscrito, clica aqui, se inscreve, é de graça. Ativa o sininho de notificação pra você sempre receber os meus vídeos, porque aqui é só dica de ouro. Aqui você fica seguro comigo e eu faço você economizar dinheiro, faço você ganhar dinheiro também, tá? Então se inscreve no canal, me segue aqui nas redes sociais e vamos lá. Pessoal, para PJ e para PF aqui, tá? Abram conta nos bancos digitais, pessoal. Banco BMG, Banco Original, Nubank, Banco C6, Banco Inter, tá? Tem outros também, tem outros também que eu não vou lembrar agora, mas esses são os principais. Abram uma conta PJ lá, porque os bancos digitais, pessoal, não tem tarifa. Não tem tarifa e quase todos os bancos não têm anuidade do cartão de crédito. Tanto pra pessoa física, quanto pra PJ. E eles sempre fazem aí, ó, um ano de cartão de crédito sem anuidade e tal. Aí depois você faz o que eu falei, de um ano. Liga, pede pra cancelar, eles te dão mais um ano e assim por diante. Bancos digitais, você pode fazer saques. Eles já não cobram tarifa de cesta, eles já não cobram cesta ou pacote de serviços, tá? É isento a conta, você não paga nada. Conta PJ, você não paga a tarifa da conta também. Cartão de crédito, não paga anuidade. Então, os bancos digitais, eles vieram aí pra inovar. Então, fica essa dica de ouro pra vocês. Conta PJ pra não pagar tarifa. Banco digital. Tem esses bancos aí que eu citei. E tem mais bancos aí que eu não vou lembrar o nome agora, tá? PF também não paga tarifa no banco digital. Não tem agência. É tudo pelo aplicativo. Tudo que você precisa fazer é abrir conta pelo aplicativo. Resolve tudo no aplicativo. Nunca vai na agência. Faz saque no banco 24 horas. E não tem tarifa. TED, PIX. O PIX agora não tem tarifa pra nenhum banco, né? Só que assim, os bancos digitais pode fazer quantos TEDs você quiser. Quantas transferências pra outros bancos você quiser que não tem tarifa. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me ajuda compartilhando pra que eu chegue a mais pessoas. Estamos juntos. Deus abençoe.